Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Juicy de 2 aqui no canal galera E mano, antes de mais nada já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho galera pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal velho Tamo junto de verdade, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado por tudo E vamos lá velho, seguinte, agora galera a gente vai ter, vou começar a fazer aqui as corridas de equipe velho E pra fazer as corridas de equipe eu tenho que vir aqui em Crew DNA e comprar um companheiro de equipe A gente tem aqui ó, o mais barato custa 26 mil e vai aumentando né Tem vários aqui ó, pra gente pegar como companheiro de equipe velho E o Driver X custando 1 milhão vai ser o meu objetivo um dia pegar aqui o Driver X como companheiro de equipe Dá pra ver um DNA aqui ó Beleza, deixa eu ver os detalhes aqui ó Eu não entendi nada dos detalhes velho, mas tá de boa né mano Vamos voltar aqui cara, não entendi nada dos detalhes Eu vou pegar aqui o que me recomendaram pegar que é o Scott Mitchell Ele custa 100 mil e é o melhor custo benefício aqui pelo que eu vi nos comentários aí de vocês Galera, dá pra pegar mais companheiro de equipe pelo que eu entendi né Aqui, só que no caso Vamos jogar só com o mesmo velho, acho que já é o suficiente mano Vamos lá, Go Race Vamos lá, Liga 6 Quero até ver isso daqui cara Qual que é essa aqui né Vamos pegar aqui de Prototype X Scott Mitchell Ah não, dá pra gente pegar mais companheiro de equipe Mas dá pra escolher só um pra corrida se eu não me engano Pelo que eu percebi ali né velho Pelo que eu pude perceber ali né Velho, a gente gastou 100 mil com companheiro de equipe Cara, esse cara tem que ser razoável mano Ele não pode ser aí lá tão ruim assim não mano Foi uma graninha razoável pra pegar ele aí Vamos ver Burnzilla Ó, gostei do nome Ó É hora do circuito de corrida Vamos ver aqui ó Tá aqui nossa conferência Ah, não dá pra postar não? Ah, não dá pra postar não galera Não dá pra postar não velho Nossa, aí trolou Aí trolou total velho Aí trolou total velho Aí trolou total Vamos lá, tem uns times ali agora né O Scott está em cima O Scott está em sexto velho Ah, dá pra eu pedir aqui pra ele fazer as coisas também velho ó Puxo Ah lá velho, que da hora Dá pra eu pedir pra ele bloquear velho Que louco mano Nicola, você vai tomar um Totó Wi-Fi Ó o Scott aí velho, puto Olha lá, tomou o Totó Nossa, ele tomou um Totó que ele tá desengonçado até agora coitado Ele tá sem entender nada até agora Olha o Scott velho, puto Olha o Scott puto mano Nossa, falei pra ele dar push ali realmente O push dele é enorme Olha o Scott mano Que isso cara, relaxa um pouco aí velho Nossa, ele tá muito absurdo, olha isso Isso é um melhor lugar para o carro 6 Mano do céu que roubado, roubado O driver X então no nossa senhora É um passo atrás do carro 7 É um golpe para o carro 1, eu acho que ele vai sair Clube o encontro da parede para o carro 6 O carro 4 atrapa na parede e a parede volta O carro 1 atrapa em um nitro O carro está chegando aqui, mas o Scott está humilhando Humilhando geral Vocês dão as melhores dicas mesmo 300 por hora ele passa? Não passa 300 por hora pelo menos com o nitro badara não Com o nitro top às vezes passa O carro 6 atrapa na parede e a parede não é seguro Com qualquer velocidade O carro 7, não tem que pedir para comprar o meu carro O carro 4 atrapalha para o carro 6 Prontos, prontos, prontos O carro 4 atrapalha essas botões Oh, 300 por hora, boa Com nitro badara ainda É, eu não consigo chegar no Scott não, velho Eu vou pedir para ele bloquear aqui que eu quero ganhar Ó, pedi para ele bloquear aqui Tá no bloque agora Será que ele vai deixar? Eu passo ele aqui, será? Aí, ó, tô chegando já, ó Pedi para ele dar totô agora, galera Ele tá jogando com o meu Skyline Ah, é por isso que ele tá deitando Ele tá jogando com o meu Skyline, velho Nossa, mano Caramba, o cara pegou o meu Skyline mesmo, velho É sério isso? Ah, não, não vou deixar ele jogar com o meu Skyline, não, mano Skyline só eu posso jogar, velho Tem ciúme do Skyline, mano Tenho ciúme do Skyline, galera Aí não, velho, aí não O outro cara pegar o meu Skyline, não, velho Ó, terceiro pleitinho, cara E o nosso ficou aqui em primeiro Ganhamos 16 mil, mano A gente ganha mais com aposta do que com corrida, velho Pena que não deu para apostar assim Vencemos mais um Goals Tá de boa, tá de boa Super bueno, super bueno, galera Quero mais uma equipe aqui Uma corrida de equipe Só que agora eu vou jogar com o meu Skyline, velho Eu vou jogar com o meu Skyline Tá maluco, velho Deixar o cara jogar de Skyline Skyline é só eu, velho Skyline é só eu Olha lá, agora ele tá comigo aqui, velho Olha lá ele aí no menu, galera Comigo, mano Olha lá que palhaço, velho Aí no menu de boa Tá com a mesma jaqueta que eu Só que de outra cor, velho Nossa senhora Que carimitão ainda Vamos lá Primeiro aqui Isso aqui é o que? É Crew Ray Também é de equipe Essa aqui, né Eu vou pegar o Skyline, mano Aí, ó Scott Mitchell agora Provavelmente ele vai jogar de Lancer, né De Prototype X, velho Provavelmente Aí eu quero ver, velho Skyline a gente pôde perceber Que é superior ao Prototype X Tem um Lancer que é melhor que o Skyline, né Que ele tem o performance range no 100 lá Fica completamente absurdo The Ripper Gosto, mano Os nomes dessas corridas aí São loucos pra caramba, né Não dá pra apostar Não dá pra apostar Tá de sempre Mas tá de boa Vambora 3, 2, 1 Vamos lá 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 O Skyline é muito mais monstro, velho Não tem nem conversa, galera Não tem nem conversa Eu vi que o Skyline que ele tava jogando Era o meu por causa do banco vermelho Ah, meu Deus O Skyline é muito mais monstro O Skyline é muito mais monstro O Skyline é muito mais monstro É mais ou menos o mesmo que o Lancer É meio que padrão, né É meio que padrão Ah, não Mano, o jogo é divertido, galera O jogo é bom, velho Vocês acreditam nisso? Ah, eu não tô sabendo É controlar meu carro direito O Scott tá em sexto, galera O Scott tá em sexto, velho Ô, Scott Vamos lá, velho Push, velho Vamos push Tá vendo que ele com o Skyline Ele ficou em primeiro Mano, destruindo Vou ter que deixar ele jogar de Skyline Vou ter que deixar ele jogar de Skyline, galera Pra ele ficar em primeiro, velho Dei Totó aqui Ele de Lancer não tá tancando, não Eu tô jogando mal pra caramba também Eu tô jogando mal pra caramba também Ah, meu Mano, minha equipe tá em segundo por causa do Scott O Scott, velho Meu Deus Ah, não Aí não, velho Aí não, Scott Aí não, velho Paguei 100 mil em você Isso Vai, terceiro, mano Terceiro, mano É o mínimo que eu espero de você, velho Tá louco Aí, agora o Scott em segundo Boa Mas vocês viram a diferença? Skyline é monstro, galera Não tem como, velho Skyline é monstro demais Car 8,4 no Nitro e deixa todos atrás Dirão que é coincidência Uma corrida, o cara tá ficando A corrida inteira em primeiro Na minha frente, inclusive A outra, ele fica Só que com Skyline Na outra, ele ficar total em sexto Quinto com o Lancer Dirão que é coincidência, velho Ai, meu Deus Guinou Ó, o Power Slide ali Car 3 fica em seguida Nossa, corrida longa, hein Corrida longa pra caramba, velho Qual é? Car 7, 400,5 que joga Car 7,5 que joga Ainda é um top speed badara, na minha opinião, viu? Faltando um pouco de top speed aí, galera. Mas a gente tá na Liga 6 ainda, tem muita coisa ainda por vir, né? O NSX já faz 320, se eu não me engano, né? Já dá uma melhora substancial, um de uma liga pra outra. Imagina os outros carros, cara. A Liga 4 já deve vir uns carros aí que devem dar vontade de chorar. Os carros da Liga 4 já devem dar vontade de chorar, velho. O NSX já perdeu um lugar lá. É hora de derrubar para a Liga 3. Ah, mano. O Scott tá em terceiro, hein? Nossa, o que que tá acontecendo? O Scott, velho, em quarto não, mano. Aí, terceiro. Segundo aí, ó. O Scott representou agora. Mas eu vou ter que jogar com ele, deixar ele jogar com o Skyline mesmo, galera. Tem jeito não. Tem que deixar ele jogar com o Skyline, ele não tanca muita coisa não, viu? Tô percebendo aqui que ele não é de tancar muita coisa não. Vamos lá, 17 mil aqui da corrida. Infelizmente, não deu pra postar nada. Nada. Então, vambora. Muita corrida ainda, cara. Muita corrida mesmo ainda. Vamos fazer, então, Battle Royale? Vamos lá. Procedo sim. Isso aqui é de Drift, provavelmente, né? De Drift eu vou aqui de Honda S2000, cara. Vamos ver com quem que a gente vai ganhar. Com quem que a gente vai apostar aqui, velho. Vamos deixar a garagem gigantesca. Depois eu tenho que dar uma limpada, vender alguns carros e tal, né? Fique prontos para a Battle Royale. Há apenas espaço para um Drift King nesse palácio. E os pincelos estão saídos hoje. Então, vamos ver. Esse aqui é o que? S2000, RX8. Mustang GT 99. Velho, vamos jogar contra um RX8? Porque eu quero ter um RX8, cara. Hum, eu acho... Bem... Ok, mas ele vai estar perto. Ué, ela não queria apostar, não, pelo jeito, hein? Ela não estava muito afim de apostar, não, cara. É Rolling Start. Eu posso bater, será? Ai, Guino! Posso, posso bater, tá de boa. Olha essa linha de 6 horas de carros de carros. Essa é uma derrota profunda e uma escala de carros de carros. É, velho. A Chris não encolou, não. A carros tem o Drift. O Drift King aqui não encolou, não. A Chris não encolou, não. Passa esse RX8 pra cá. Pode passar o documento. Carro 2. Carro 2 parece bem na Drift. Carro 1 que thamome, job Yourself. Carro 2 está campeã. Carro 2 tem o Drift. Carro 2 Drift todo dia. Carro 2 não tem o Drift. Nunca me engane a drift. Cartoon é o mesmo. É, galera, a Crystal aí vai ter que fazer uma pontuação monstruosa para continuar com o EX-8 e pegar o meu DS-2000, viu? Stylish show do Car 1. Isso é um drift profundo e um score alto para o Cartoon. Cartoon está olhando bem na drift. Nossa Senhora. Cartoon tem a drift. Mole mole, Cartoon é o mesmo. Cartoon nunca tem que ir. Cartoon nunca tem que ir. O carro tem que ir. Cartoon ainda tem que ir. Cartoon nunca tem que ir. Cartoon nunca tem que ir. Drifting King Drifting King Nossa senhora Meu Deus do céu Monstruoso esse Drift Só me dá O meu RX-8 Só libera O meu RX-8 Win a Drifting King Event É nóis galera Nossa mais um Goal A gente completou bastante Goal A gente está com bastante coisa Mesmo Bastante coisa A porcentagem aumentou bastante No Deixa eu ver até como está a porcentagem Porque a porcentagem aumenta por Goal E não por vitória em evento Olha isso Deixa eu ver aqui como está 96, 94% Deixa eu dar uma olhada aqui No novo integrante da nossa garagem Cadê? Cadê a criança? RX-8 Cara RX-8 Esse aqui está Está a cara de muita gente aí Galera Esse aqui está a cara de muita gente aí Velho Muita gente curte esse estilo de carro aqui Tô ligado Tô ligado Tô ligado Vamos aqui Dá para vender também Vale 40 e poucos Mil carros Não vou vender por agora não Tá? Deixa eu dar só Olha Dá para colocar body kit Velho Ó Vamos ter que colocar né Vamos ter que colocar o body kit Zão da massa Essa roda eu gostei Já vamos colocar o Retrovisão de fibra de carbono Vamos dar uma mexida no carro aqui Que ele merece né Vamos dar uma mexida aqui Ele merece Essa aerofola aqui Completamente badaras Olha Esse aqui ficou louco hein Crystal não Crystal não Velho Já é outro Já pertence a outro dono Já pertence a outro dono Tá? Como é que eu tiro essas duas letras aqui agora? Meu Deus Ah tá Beleza galera Vou colocar aqui da Alemanha mesmo Farol traseiro Distribui de carbono também lindo demais Body kit a gente já colocou Esse aqui eu não vou colocar Ajuste de altura já tá no mais baixo Top O banco aqui Dá pra colocar a rosa Cara As ideias pra colocar a rosa É ficar um tapa na cara Vou deixar ele preto mesmo né Pra não ficar muitas cores batidas Vou colocar o teto de fibra de carbono né Deixar o teto de fibra de carbono velho Nossa lindo demais galera Checkout aqui 31 mil pra deixar o carro do nosso jeito velho Do nosso jeito Olha isso Bonito velho Bonito Bonito demais Bonito demais cara Ficou bonito Ficou a cara aí de muita gente Né não? Vamos lá então Deixa eu só testar o carro agora Deixa eu ver qual golau que falta Ó É esse Spector Batch aí Que eu sempre Eu nunca sei o que que é cara Nunca sei o que que é Ó tem mais um aqui Peek Sleep Drifting King Né? Vamos ver aqui Circuit Eliminator Cara E Immortal Coi também Sei lá Vamos fazer isso aqui Circuit Eliminator Vamos de RX-8 Pra testar né mano Já vamos testar aqui Com o carro que a gente acabou de ganhar Mano A garagem vai ficar bem habitada Cara A gente pode usar um desses carros Que a gente tá ganhando aí Só pra apostar A gente pega o carro mais barato Que a gente ganhou Pra apostar ele No carro No caso até agora Acho que é o RX-8 É o nosso carro Mais barato né Vamos ver Cadê o Bob aqui Aí ó O Bob tá aqui Velho O Bob tá aqui Vambora 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 Bob Dobra a aposta aí pra gente É isso Bob Eu gosto de você Meu amigo Eu gosto de você Cara Show demais Vambora Save tá ficando absurdo Galera Olha o RX-8 É bonito hein Olha que rompo Cara Nossa Que rompo Da hora Velho O Eclipse Zão aqui Olha o Bob Dando Totó Velho O RX-8 é do Drift Também Viu Deixa eu tentar Dar um Totó Wi-Fi Aqui no Bob Totó Wi-Fi Totó Wi-Fi Totó Wi-Fi Não deu Deu Acho que deu O RX-4 vai continuar Zero É No O RX-8 vai ganhar TKO E Deu Isso É Mas Não deu Aqui no Town Vai Deu O RX-8 vai Deu V да O TKO É É a eliminação, é a eliminação, mano. Perdi 30k. Perdi 30k, mano. Tô nem acreditando. Tô nem acreditando, galera. Deixa eu até sair aqui. Eu quero apostar de novo, velho. Que cheguei. Nossa, perdi 30k. Eu quero recuperar esses 30k, velho. Tá louco, velho. Nossa, bate feio ali. E o RX-8 não é muito bom pra circuito, não, viu? Não é nada bom pra circuito, cara. Não é nada bom pra circuito. Mas vamos ver. Será que se eu começar a corrida de novo... Opa, não é liga assim que eu quero, não. Vamos ver aqui se eu... Cadê? Esse aqui, ó. Vamos ver se eu começar a corrida de novo. Será que dá pra apostar, velho? Vambora. Vamos tentar. Que coisa badara, velho. Que coisa badara. Não acredito nisso, cara. Que eu perdi 30k, velho. Nossa, dá vontade de chorar. Vamos ver se dá pra apostar. Ah, dá pra apostar, pelo menos. Vamos lá, Bob. De novo, vai ser você, meu amigo. Dessa vez, não vou dar chance pra você, não, velho. Dessa vez, não vai ter chance. Vamos lá. Vambora. Agora eu tô com sangue nos olhos. Agora eu tô com sangue nos olhos. Dois, um, vai. Cor-2 está pegando os olhos. Não é um bom, mas um guarda-feira. Sai. Estúpido. Ah, velho, ele tá batendo na quina, velho. Eu quero ir para o guarda-feira. Nossa, é muito ruim, velho, de circuito. Ele deve ser bom de drift, esse carro. De circuito, não é não. Sinto lhe dizer. Sai muito traseira. Sai demais a traseira. Vou ter que dar um totó no Crystal aqui, velho. Ele tá pedindo um totó. Como que ele tancou? Tancou o totó, velho. Isso é pura de showmanship de Cartoon. Vamos lá. Não, eu não acredito. Deixe-se ouvir. Cuidado, Cartoon já tem no crashing. Esse é um acidente esperando acontecer. Nossa, achei que é Guinar. Ainda estão tramando eles por aqui. Ah, tanca o totó Wi-Fi aí fica difícil, velho. Cartoon já está prankando. Boa, toma. Tomou o combo ainda, velho. Tomou o combo. Ah, não, Crystal Você toma, toma, Totó E não vai embora, velho Ficou de boa aí, velho Nossa senhora Será que o Bob já foi eliminado? Se aí pelo menos a aposta eu ganho Se der tudo errado Nossa senhora, velho A X-8 joga muito de lado Ah, não, o Bob tá ali Ele tá vindo, velho Ele tá vindo Ele tá vindo gigantesco, inclusive Ah, e é o Bob que vai ficar mano a mano comigo Inacreditável Inacreditável que é o Bob que ficou mano a mano Só porque ele apostou comigo O jogo também é troll, hein Ah, ignorou Deu pra segurar, deu pra segurar Nossa, se eu tivesse com uma Skyline aqui Ele ia ter nem graça Tô com muito nitro, pelo menos, velho É hora de murder Boa galera, boa, velho É isso, cara Show demais Ganhamos aqui, então Recuperamos os 30 mil que a gente perdeu na aposta anterior, né, velho Pelo menos isso, cara Pelo menos isso Eu ia ficar chateado demais Perder 30 mil, velho Perder 30 mil é complicado Mas ganhamos aqui 419 mil de dinheiro Tá ótimo Galera, então é isso, velho Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado, vocês já sabem Deixem aí o like Se inscrevam no canal Ativem as notificações no sininho Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Galera, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo por tudo Depois a gente tem que testar esse RX-8 aqui No Drift Porque ele deve ser monstro demais no Drift Na corrida normal Ele tá querendo sair Mas é isso, então, galera Falou E até o próximo vídeo, velho Fui